E aí, trazendo mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje trago vocês mais uma questão de física, questão do Enseja de 2017, prova rosa, questão de número 2. E aqui quem vos fala é o professor Fabrício e nesse vídeo eu vou deixar o link da prova, vai estar na descrição do vídeo, bem como vídeos relacionados vão estar no CAD ou na descrição do vídeo. Beleza, então chega de enrolação, vamos ao que interessa. Vou ler a questão para vocês, a questão diz o seguinte, para avaliar as concepções de força e velocidade que estejam de acordo com a física newtoniana, um pesquisador propôs a seguinte situação, uma esfera de massa M é lançada horizontalmente a partir de uma altura h e, ao desprezar a resistência do ar, descreve uma trajetória parabólica conforme ilustra a figura. Aqui temos a figura e aqui vem a pergunta, ao analisar o movimento da esfera no ponto A, as representações dos vetores força, aqui o vetor F e o vetor velocidade V, são, temos a letra A, B, C e D aqui na prova. Vamos lá, a gente vai partir primeiramente da seguinte análise, nós primeiro vamos verificar a questão do vetor força, tranquilo? Antes dessa esfera ser lançada, ela está em contato com essa plataforma e temos a força, que é a força peso, que é direcionada para o solo, né galera? E como ela está em contato com a plataforma, nós temos uma força de reação ao peso que chamamos de força normal, tá? Ao sair dessa plataforma, essa força normal, ela deixa de existir e temos então somente a força peso, né? Que, que é, que é originada a partir da aceleração da gravidade, né? Do planeta em questão, né? Que aqui no caso, é a Terra, beleza? Beleza, nós sabemos que a força, ela está direcionada para o solo. Então, logo galera, vamos analisar aqui quais situações aqui podemos cancelar, quais opções podemos cancelar. Nós podemos cancelar a letra B, nós podemos cancelar aqui a letra C, tá? Essa aqui você poderia confundir achando que é a força centrípeta, só que força centrípeta não existe nessa situação, tá? Beleza, tranquilo? Vamos lá, então eliminamos duas opções, a letra B e a letra C. Agora vamos partir para a situação do vetor velocidade, tá? Vamos lá, vou fazer um esquema aqui para vocês, para ficar melhor entendido. É, ao ser lançada, ela, nesse ponto aqui, né? Aqui no, aqui nessa plataforma, ela tem somente a velocidade, é horizontal, certo? Então, velocidade inicial vertical não tem, tá? Que é aqui que está descrito, ó. V0, Y, velocidade inicial vertical não tem. Velocidade, velocidade horizontal, nós temos aqui representado por esse vetor, por essa seta em verde. Tranquilo? À medida que a esfera vai se deslocando ao longo dessa trajetória, nessa trajetória parabólica, né? Vai ganhando velocidade vertical, né? Sob a ação da gravidade. E essa velocidade se mantém aqui, a velocidade horizontal. Tranquilo? Só que, nenhuma dessas duas velocidades é a velocidade de fato, tá? É a resultante dessas duas velocidades. É, essa velocidade resultante, ela surge aqui, tangenciando a trajetória. Ela vai surgir aqui, em direção da trajetória, tá? Ela é a resultante, tá? Então, sabendo disso, se ela é a resultante, que vai ter a direção da trajetória, qual das duas opções restantes é a nossa opção correta? Essa aqui, galera, a letra A, ela não pode ser, porque essa representação desse vetor velocidade é justamente o vetor na horizontal, cara. E não é o que queremos. Nós queremos a resultante, tá? É a resultante dessa velocidade, tá? Então, a opção que nos resta é a letra D, e é a opção correta. Aqui, ó, velocidade resultante, tangenciando a trajetória, beleza? E aqui, o vetor força, vetor força peso. Tranquilo? E, galera, se ficou alguma dúvida, deixe um comentário, que iremos estar respondendo o mais breve possível. Novas questões em breve, né? De física. E, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele joinha maroto pra nos ajudar. E, se é sua primeira vez aqui no canal, se inscreva pra você estar recebendo atualizações pra lhe ajudar aí na sua preparação, tanto pra esse tipo de prova. Prova do Enseja, prova do Enem, vestibulares e concursos. Tranquilo? Muito obrigado, você que assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Vamos lá.